essa briga do pastor e Lula tá ficando boa demais e aqui o pastor deixa claro que não tem como o pessoal sempre falo pra vocês não existe petista cristão ou o petista ele não sabe o que é petismo ou ele não sabe o que é ser um cristão mas as duas coisas não existem todas as pessoas que você conhece ah o José Fábio ele é cristão e petista ou ele é um ou ele é outro isso aqui mas é engraçado demais olha só isso aqui pessoal mas acaba de falar uma verdade na sua reunião ministerial ele me cita caramba ele me cita dizendo o seguinte que o Deus dele não é o Deus do Malafaia você tá correto Lula é verdade eu vou mostrar quem é o meu Deus e quem é o teu Deus então primeiro eu vou mostrar quem é meu Deus o meu Deus é o Deus do Sol no 103 versículo 19 o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo meu Deus está acima de tudo e de todos o meu Deus é o Deus de João 10 10 a segunda parte eu vim para que tenham vida e vida em abundância é o Deus que odeia o maior genocídio da humanidade que é o aborto é o Deus que fez macho e fêmea não uma sociedade de andrógenos e bissexuais é o Deus que constituiu a família como célula base da sociedade o homem a mulher e sua prole agora eu vou mostrar quem é o teu Deus Lula teu Deus é o Deus que está em Apocalipse 12 e foi lançado preste atenção a isso aqui o grande dragão antiga serpente chamada o diabo e satanás que engana todo mundo ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele o teu Deus é o Deus de João 8 44 a única coisa que a Bíblia dá paternidade e criação ao diabo a mentira vós tendes por pai ao diabo diz o texto da palavra de Deus e querem satisfazer os desejos do vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira eu vou mostrar que esse é o teu Deus vou lembrar o povo as mentiras e a tua tentativa de enganar evangélico e cristão na eleição de dois mil na eleição de dois mil e vinte e dois você escreveu uma carta aos evangélicos dizendo que a família é sagrada e que era contra o aborto no primeiro mês do teu governo a ministra da saúde derrubou portaria que dificultava o aborto e você tirou o Brasil daquele conjunto de nações que combatem o aborto eu estou provando que você mente na maior careta de pau para enganar o povo brasileiro e agora eu vou mostrar a tua palavra no foro de São Paulo você dizendo que combate historicamente costume família e pátria assistam aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume o discurso da família o discurso do patriotismo ou seja aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater são palavras de Lula aquilo que historicamente aprendemos a combater sabe o que que é costume é você ser a favor da vida e eles são a favor do aborto é você ser contra a ideologia de gênero que corrói nossas crianças e eles são a favor é você ser contra o casamento gay e eles são a favor ele combate a família sabe que família ele combate o homem a mulher e sua prole célula mater da sociedade ele combate o patriotismo tudo aquilo que o Deus que eu creio manda valorizar de fato Lula o teu Deus não é o meu Deus o teu Deus é aquele de João 1010 a primeira parte o ladrão veio roubar matar e destruir agora Lula nunca mais você vai conseguir enganar os evangélicos a maioria dos cristãos nunca mais você vai conseguir se aproximar de nós sabe por quê? porque luz não se mistura com as trevas que você representa e quero dizer uma coisa não te odeio não eu oro pra que um dia você tenha um encontro com Deus verdadeiro que muda transforma o homem liberta da mentira do cinismo e liberta também da cachaça Deus abençoe o Brasil Deus abençoe você e sua família essa briga do pastor e Lula tá ficando boa demais e aqui o pastor deixa claro né que não tem como pessoal eu sempre falo pra vocês não existe petista cristão ou o petista ele não sabe o que é petismo ou ele não sabe o que é ser um cristão mas as duas coisas não existem todas as pessoas que você conhece ah o José Fábio ele é cristão e petista não é ou ele é um ou ele é outro ou por exemplo ele é um cristão e ele não sabe o que é ser um petismo e ele está sendo enganado na quadrilha ou ele é um petista sabe o que é um petista e ele é uma barata na igreja porque barata vai pra igreja e não é cristã é só uma barata na igreja então é a mesma coisa é a mesma coisa qualquer pessoa que tenha entendimento ele deixa de ser petista no caso ou deixa de ser cristão um dos dois porque não dá pra ser os dois e todo mundo sabe disso então o Lula o pai dele é o diabo ele é a própria encarnação do capeta o Hitler morreu e nasceu o Lula é a mesma coisa é o inferno a diferença é que o Lula não tem o Estado como tem o Maduro e Lula não tem o Estado como tem o Putin senão o Brasil já seria ao invés de uma semidemocracia já seria uma ditadura plena onde o Estado estaria literalmente os soldados apontando armas para o povo nós vemos a polícia trabalhando para o governo mas ainda não é algo generalizado eles pegam só alguns pontos mas eles não pegam tudo porque vai pegar mal então acho que essa é a diferença e como o Silas Malafaia que tá falando de mentira tá falando da questão do Lula ser um mentiroso olha aí as coisas acontecendo olha só o que aconteceu aqui na Grobo olha isso STF determina que governo apresente plano contra incêndio no Pantanal e na Amazônia o STF peraí peraí o STF começou a falar com o governo Lula ué ué a mídia começa a soltar a mão agora o STF já começa a ir pra cima do Lula olha isso aqui é novidade isso aqui é novidade governo Bolsonaro era o STF dá 48 horas pro Bolsonaro é falar de não sei o que a STF dá 72 horas pro Bolsonaro falar de não sei o que lá cara toda semana era 42 horas 72 horas e já tem um ano e meio que eu não vejo a STF falar porra nenhuma pro Lula mas agora peraí fico até meio espantado STF determina que governo apresente plano contra incêndio peraí peraí vamos ver o plenário do Superior Tribunal Federal plenário determinou nessa quarta-feira que o governo federal apresente 90 dias Bolsonaro teria sido 24 horas o Lula 90 dias mas melhor que nada já é alguma coisa já é alguma coisa em 90 dias plano de prevenção a combate aos incêndios no Patanal e na Amazônia com motoreamento olha aí olha isso aí metas estatísticas a decisão foi tomada no julgamento de três ações chamada pauta verde embora não tenha reconhecido violação maciça de direitos fundamentais na política de combate ao incêndio de queimados no Patanal da região 90 dias é isso que importa 90 dias então olha aí o STF indo pra cima do Lula interessante gostei parabéns aí os juízes que saíram de coma essa semana pra ver o que aconteceu aí saiu de coma ou sei lá de repente estavam embriagados ainda na época do carnaval mas acordaram hoje Lula parabeniza Putin por reeleição a democracia venceu ai meu Deus o presidente da república o cachaceiro parabenizou seu homólogo russo Vladimir Putin pela vitória das eleições a notícia foi confirmada por Celso Amorim como este gesto com este gesto Lula retribuiu as felicitações enviadas por Putin por ocasião de sua vitória ai os se amam de acordo com a comissão eleitoral central o atual presidente russo recebeu 87% dos votos 87% cara o ocidente acusa que as eleições presidenciais da russa não foram livres e nem justas uma das únicas exceções no continente foi o mandatário belarús que é parte do próprio russa um país que é russa belarús é a rússia e o Lula são os dois que acham que a eleição da rússia foi honesta é Lula Maduro e Putin os três que acham que foi honesta as eleições são os três não tem mais ninguém no mundo que acredita que as eleições foram honestas é o Lula Putin e Maduro são os três que acham isso inacreditável não tem mais que o Lula que o Lula